Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, hoje vamos falar da festa da Quincesse, filha de Karol e Militão. Tem uma coisa muito interessante aqui, essa festa está Pique Kardashian, inclusive ela, adoraria conhecer ela. São histórias bem parecidas, que geraram bastante comoção, mas também trouxeram ao mundo crianças lindas. Para analisar todos os detalhes dessa festa, não só decoração, comidas e convidados, mas também barraco. Ai, por que será que eu estou falando dessa festa? Ai, por que será? Ai, quem é ele? Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru, o seu sommelier de tretas gringas de tutupéu, que sou arroba Breno Moreiru no Twitter, no Instagram, no TikTok, em todas as redes sociais você me acha como arroba Breno Moreiru. E é importante seguir todas elas, porque elas formam um ecossistema, um conjunto de redes que abriga você, que se torna um cristal, entrando para esse ecossistema, e é com seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Gente, foi uma festona, tá? Eu confesso que eu não estava muito ligado nas coisas que a Carol e tal faz, porque eu não sou do futebol, né? Eu sou aquele gayzinho que tem aversão a futebol. Gosto de esportes, mas não sou muito ligado na coisa do futebol, né? E a Carol, ela tá inserida nesse mundo porque o militão, acho que ele joga por Real Madrid, ele é zagueiro, sei lá. É importante eu dar um resumo, né? Se você também não sabe, ou se você quer ouvir da minha boquinha resumindo essa história, basicamente é uma história de amor que durou um ano, tá? Eles conheceram, ela engravidou. Dias antes da criança nascer, eles anunciaram o término. E diz que o homem tava de férias e a Carol falou que você podia encontrar ele nas melhores baladas de Miami. E o pior, a menina ficou lá na Espanha, buchuda o pãozinho no forno e o homem cascou no cerrado, literalmente. E o mais engraçado é que anunciou o término, quatro dias depois nasceu a SESSE. Não bastasse tantas reviravoltas, o militão também processou a Carol. Por quê? Ele falou que ela tava jogando o nome dele na lama. Ai, tatinho. Ai, coitado. Ai, não fez papel de homem e agora achou ruim. Vai processar? A Vatica tá, né? Mas enfim, esse é o resumo da história. E aí eu acho que o aniversário da SESSE, olhando assim bem por fora, eu acho que é pra mostrar que a Carol tá bem. Que a vida dela tá indo num ritmo legal. E que merece ser celebrada, né? Apesar de tantas reviravoltas não tão legais. A SESSE, que nó, gente, que menina grande, né? A Queen, como é conhecida e inclusive tem sua trilha sonora, que é Castaways. We are castaways. Desde que eu comecei a juntar o material pra esse vídeo, essa música mora na minha cabeça e não paga aluguel. Eu queria já analisar que o tema da festa é circo. Temos o nosso túnel de balões. Eu achei esse túnel muito extenso, muito fechado. Eu confesso que me deu uma claustrofobia, tá? Ele é muito fechadinho, assim. Parece que eu tô numa garganta de balões. Aí você olha pro lado, eu achei belíssima a decoração. Porque tem um toque de Disney. E aqui, ó, a gente já vê as lembrancinhas. Nossa, é muita coisa, né? Gente, que lugarzão. Eu não sei onde a Carol mora. Se alguém souber, comenta aí. Aí, ó, tem um arco de balões que tem umas minis sentadas. Deve tá descansando, né? Que festa de menino é bem cansativa. Aí tem uma cartola com um coelho. Aí tem um carrinho de alguma coisa. Aí já começa as mesas. O teto é todo de balão. Eu acho que se eu tivesse lá, minha cabeça ia bater. Ah, não. Só parece que tá baixo. Mas essa moça aqui, ó, não tá batendo, não. Nossa, eu amei que a decoração é toda em tons pastéis. Tem um toque de Disney. O lugar é enorme. Essa mesa aqui, ó. Ah, tá. É uma mesa de convidados. E aí já começa as comidas. Ó, eu já vou dar aqui uma reclamação. O que é? A Carol é muito bonita. Eu tô impressionado na beleza dela. Uma barbezinha. Mas ela não mostrou comida, gente. Carol, a gente sabe que você é bonita. Não precisa ficar dando close de bonito o tempo inteiro, tá? Não precisa ser só isso. Pode dar close de bonito, mas também mostra as comidas. Mostra o que tem na festa. Isso é injusto comigo. Mas por um lado, também, eu sempre saio aguado das festas. Hoje parece que não. E assim, de novo, que festona. Nossa, a Carol é muito rica, né? Passado. Eu achei que não era tão grande assim o lugar, mas é enorme. Aprende, Virgínia. Eu queria saber quem que foi a decoradora, né? Será que foi a minha diva, Andréia, que faz as festas da Virgínia, né? Das filhas da Virgínia. Tem um outro ponto de vista aqui, que tem uma foquinha em cima de um picadeirozinho. Eu amei. E aí a gente vê, ó, que nos carrinhos tem um docinho. É bem pique Kardashian, né? Lá no fundo, a gente vê que o pé direito é alto. Porque a cascata de balão vai subindo. Você nem vê onde ela termina. Aí tem a Margarida, no meio de um negócio de luz, assim. Bem circense. Ursinho em cima do monociclo. A fotógrafa, tipo... Ai, meu Deus, tá filmando, né? Ai, não. Não vou aparecer, não. Gente, eu amei o vestido da Margarida aqui. Eu amo a Margarida. Acho que ela é tão sessi. Sessi. S-A-S-S-Y. Porque a aniversaria a gente chama Sessi, né? Ah, no meio aqui, ó, nesse grande picadeiro, a gente tem a mesa do bolo. Que tem uns docinhos em volta. Eu achei poluído, tá? Não dá pra gente ver o bolo direito. Aí, se a gente vai seguindo, tem umas bolinhas. Aí tem umas mesinhas, assim, ó. Meio picadeiro. Que tem outros docinhos e decorações. E lá no fundo, um carroceu. Você vê que investiram na decoração mesmo, né? Esse aqui, eu queria mostrar o Pato Donald. Olha que bonitinho a roupa dele, gente. De circo. Nossa, aí aqui dá pra ver a mesa. Aqui tem um picadeiro, a mini, o balão. Nossa, quanto lugar nessa mesa, né? Passado. Tinha também um elefante. Deram um jeito de colocar um elefante. Só que aí começa a ficar estranho, tá? Eu sei que eu sou muito sistemático, mas... Eu queria que o elefante estivesse também na linguagem da Disney, sabe? Eu acho que ficou perdido, assim. Eu entendo que, não sei, não é oficial, né? O circo da Disney. Só colocar aqui os personagens com roupas características de circo. O bolo, ó. A gente vê que é um bolão. Aí, por exemplo, me incomoda por quê? Tem o leão de biscuit normal e aí os personagens da Disney. Eu acho que a Disney tem uma estética. Sim. Eu vou reclamar disso. Eu achei o bolo muito bonito, tá? Muito bem feito, mas... É um bolo cenográfico. Eu queria que fosse um bolo de verdade, porque aí eu dou moral. Só aí eu já vou tirar uns pontos, né? Na soma da nota que a gente vai ter no final. Te cuida, Carol. Agora a gente já vê a mãe e a aniversariante. E aqui eu já tenho ressalvas. Porque a Carol, gente, ela é muito bonita, né? Ela tem postura de barbezinha. Nossa senhora, um cabelão, um topetão. E a Cess está linda. Mas, gente, eu esperava um look de circo? Não. Se a festa é toda temática, mandou fazer um vestido pra menina junto com o dela. E não me bota um vestido circense, sabe? Colocar, sei lá, uma coisa de palitozinho de picadeiro. Que assim, ai não, essas roupas vão incomodar. Olha o tanto de tule no vestido dessa menina, coitada. Anáguas e anáguas e anáguas. Ah, uma coisa é que essa parte aqui é o que tem a foto dos pais. Com os personagens da Disney. Já me lembrou um pouco agora a Xuxa, tá? Com essa menina aqui, com essa Maria Chiquinha. Esse tanto de brilho. Que parece uma roupa cheia de bala. Aí que eu acho que o tema já me pega um pouco, entendeu? Porque eu queria aqui consistência. Porém, eu preciso falar. Os personagens da Disney estão parecendo do parque da Disney. Nossa, está muito bem feito. E aí, os dois aqui vão tirando foto. E você reparou que eles estão de roupas iguais. Mesmo não estando mais em um relacionamento. Presta atenção nesse detalhe, tá? Porque tem a ver com o barranco. Tem um elefante em cima do outro. Achei maravilhoso esse enfeite. E aí, uma coisa que eu gostei. É que só nesse vídeo que mostrou. É uma tenda de circo. Aí eu dei moral. Aí eu dei moral. Porque eu achei maneiro. E logo, centralizado. Lá no furim da tenda. Furim não, né? Onde junta o pano da tenda. Embaixo tem um picadeiro. E esse picadeiro realmente foi um picadeiro. Que teve apresentações. Aí teve uma luz legal. Cecília plotado. Gente, que festa cara. Eu acho que foi uns 1.500 reais. Aí, a gente vê que a menina, coitada. Estava com muito pano nela. Você vê, ó. Que ela estava meio que afundada. Em tanto pano. Nossa senhora. Ela não devia nem conseguir ficar em pé, né? Questão de pano. Nossa, era muito pano nesse vestido. Olha o sorriso. Ai, gente. Os cookies temáticos. Amei. Gente, a Carol é muito bonita. Nossa senhora. Aí, gente. Vem a apresentação. Isso que eu vou passar rápido, tá? Agora, tem os docinhos. Com o C de Céssio e o C de circo. E tá, a menina só sentada. Não conseguiu levantar, né? A advogada que defendeu a Carol no processo lá do Militão. Elas viraram muito amigas. Isso eu achei um lacra, né? Mulheres Unidas. De comida, foi uma merreca, gente. Não porque não tinha comida. É porque não mostraram. Aí, tinha churros em formato da cabeça do Mickey. Nossa, esse eu amei. Dava pra ver também que tinha umas pipocas. E algodão doce. Com formatos especiais. E, gente. É só isso que vai ter de comida. Eu estou arrasado. Só eu vou dar nota 5. Já liberei aqui a nota. De atrações nessa festa. A gente teve um pula-pula. Coitada menina tendo que sustentar esse peso. E, eu acho que a Céssio também devia ter trocado de roupa. Mas, acho que deu algum problema na roupa. Que eu vi a Carol falando. Gente, a Carol não perde a postura nem no pula-pula. Passado. Teve também oficina de pintura, né? Eu achei muito fofinho. Teve um negócio muito legal também. Que é esse aqui, ó. Que tinha uma bola. Com um monte de balão. Pulando. Sei lá. Nossa, achei muito legal. E, assim, né? Tem que aproveitar que está cedo. E os meninos vão lá ver todas as atrações. Tinha show também no picadeiro. E o picadeiro é grande, menina. Eu fiquei chocado. Nossa, o espaço era muito bonito. Tá? Estava tudo muito bem feito. Olha, tinha luz na tenda. Aí, tinha luz ali na parede. Com o mural da Margarida. Nossa, lacre, viu? Tinha filtro. Só da SES. SES dei um ano. E tinha, assim, ó. Tickets. Nossa, achei muito legal o filtro. Bem divertido. A Carol é bem divertida, tá? Já fui com a cara dela. Gostei. E aí, ó. Você tá vendo que nesse show aqui. A Carol trocou pra um vestido rosa. E o Militão pra uma blusa rosa. Eles combinaram looks. Você tá vendo que eu tô te alimentando aos poucos, né? Com essa treta. A Minnie também estava muito SES. S-A-S-S-Y dançando com a Carol. E a Carol é animada, gente. Eu amo. Nossa, esse vestido da Carol. Eu não sei qual eu amo mais. Mas esse aqui, como é rosa, ela tava bem Barbie, né? Como estamos, assim, vivendo pela Barbie, eu gostei. Lembra que eu falei que a Carol tinha muito close de bonita? Pois é. Ela trocou de novo o vestido dela. Esse vestido eu não gostei tanto, tá? Porque parece que ele tava rasgado. E aí a saia tava meio esmirrada. Porque faltava um volume. Eu não sei. Parecia um macaquinho, né? Às vezes é um macaquinho. Ai, mas eu acho que poderia ter sido mais bonito. Tá? Não gostei, não. Mas você vê que a Carol tá muito animada. E aí, do nada, ela recebe uma massagem. Achei chique. E aí, a amiga dela postou assim. Acho que ela chama Priscila. Laís chegou com força. Eu entendi que a Laís é a Sasha Firth, o alter ego da Carol. Que ela já começou a cantar pagode. Preste atenção nesse momento, tá? Que ele vai fazer mais sentido na hora da briga. E aí, a Carol, do nada, começa a tocar um tambor lá na roda de pagode. E a menina, assim, animada. Porque não sei se percebeu também. Ela tava cantando descalça. E no meio de todo mundo. Nossa, eu admiro muito, tá? Que, ai, não sei. Eu sou muito tímido, assim. Não sei se eu conseguiria ficar nesse meiuca aí, não. Aqui, eu separei essa foto com esse menino. Porque dá pra ver o look todo rosa. Eu amei aqui, ó. O contorno aqui nos seios. O decote. Igual a Wanda dos Vingadores. E detalhe, viu? A gata está de Valentino na bolsinha. Nossa, chiquérrima, né? Já chegando na hora do bolo. Eu amei que ela pousou com a bolsa aqui na frente. Pra mostrar que ela é posturada. Ela tem dinheiro. A maquiagem também dela, nossa, num brilho. Num glow. A Ceci, coitada. Ela só queria ficar sentada, né? Ai, gente. Trocasse a roupa da menina, coitada. Nossa, não gosto, tá? De criança passando perrengue. O bolo, eu tenho uma foto melhor dele. Mas antes, vamos ver o parabéns. Porque, nossa. A Ceci é muito animadinha, né? É aquela famosa criança boca de sacola. Tá rindo pra tudo. A boca é solta, frouxa. Ela só gosta de rir. Menina, eu gostei do look do militão. Acho que ele tá num estilo legal. A minha roupa é do Mickey também. Nossa, eu amo tons pastéis. Cês sabem, né? Então, assim. Sou suspeito pra falar dessa festa. O bolo tinha o Mickey lá em cima. Num picadeiro. Embaixo, a margarida. Ai, que lindo! O segundo andar do bolo. Porque ainda tem um balão, né? Será que eu considero o terceiro? Então tá, ó. O Mickey tá do lado de um balão, assim, ó. Que tem um um. O dois é o picadeiro. O três é aquele rolo de ticket, sabe? Aquele negócio que você ganha. O quarto, não dá pra enxergar direito. Mas tem umas bandeirinhas. O quinto é a Minnie. Dentro do que parece ser um carrossel. Iluminado. É bolsonográfico. Agora eu tenho certeza. Embaixo, ele é sustentado por um monte de bolinha, assim. E tem um monte de picadeiro com o Donald, o leão, o pateta. Nossa, lindo o bolo. Mas se fosse de verdade. Nenhuma festa que eu fiz até hoje, o povo fala o sabor do bolo. Nossa, dá raiva, né? Agora, eu queria também fazer um elogio. Por quê? Parece que a festa aqui foi pensada só para criança, sabe? Não é que os pais estavam querendo aparecer. A Cess, nossa, aproveitou, viu? Ela estava Cess, S-A-S-S-Y e Cess. Cess, Cess. Tá? A Minnie, ela não consegue nem ficar em pé, ó. Ela já cai. E aí, a Minnie, ela é esperta, né? A Minnie falou assim, ai, vou sentar também, né? Eu fiquei pensando que o povo que tá vestido de personagem... Claro que tem que ser animado, mas assim... É um emprego de boa, né? Porque você nem precisa mostrar a cara. Você vai, interage com o povo. Ai, gostei. Aqui, ó, a gente vê a Cess. Pousando para a imprensa. O vestido dela não permite que ela faça muitas manobras radicais. Ah! Por ela ter pousado, o vestido era o paraquedas. Gente, a Carol pensou em tudo. Aqui tem a foto. Lembra que eu falei que tem uma advogada? A advogada é amiga e também tem um neném. Aí, parece que eles vão ser priminhos, né? De consideração. Porque a Cess só olhava para o bebê da advogada. Aqui, gente. Olha como que a Carol é bonita. Nossa Senhora! Ó! O vestido da Cess, eu coloquei essa foto aqui para a gente ver os detalhes. Tinha muito laço. Muito babado. Muito tule. A manga, bufante. Nossa Senhora! Era muita coisa, mas... Eu esperava um vestido mais temático, né? Porque esse tanto de volume está parecendo que ela é a própria lona do circo. A dona do circo, né? Olha! É tudo muito conectado. Meu Deus! Elas pensaram em cada detalhe. Foto de família. Para você ver aqui, ó. Azul. Os dois de azul. Eu acho que a Cess merecia um look azul, tá? A Queen merecia. Depois, eles estão de rosa. Tava num clima bem família feliz, né? Nossa! Olha! Essa foto da Cess no colo. Ai, gente. Eu amo. Nossa, a Cess é muito carismática. Não! Olha os pezinhos dela. Que coisa mais fofa. E ela é toda gorducha. Ai, eu amo. Menem cheio de dobrinha. E ela é grandona, né? Já falei isso. Mas é porque eu fico assustado. Olha os pezinhos aqui. Os pais tendo que segurar a menina. Porque se depender dela, não dá para ficar em pé. Tinha uns cavalinhos no vestido. Nossa, que coisa mais fofa. E aí, chegamos até o final da festa. Mas não ao final do vídeo. Por quê? Um detalhe interessante. Parece que o lugar era no meio do nada. E apareceram uns fãs da Carol. A menina, meu Deus. Ela está igual a Barbie. Realmente, né? Ela é muito bonequinha. Olha o tamanho do cabelo da Carol, gente. Passa a bunda. Aí, ela bem bebinha. Fala. E esse foi o CSD. E um ano. Ela estava bem alegre, né? Apesar do barraco que aconteceu. Aí, no dia seguinte, ela colocou assim. KKKKKK. Que causa é esse? Era para ser só um aniversário de um ano. E aí, ela abriu uma caixinha de perguntas. A Carol não é inocente, né? A Céssia estava belíssima. Com coroinha no dia seguinte. Curtindo. E aí, vamos falar da briga. Ai, gente. Que festona. Que entregou tudo. Eu falei aqui da caixa de perguntas. A Carol não é inocente. Eu reconheço uma pessoa esperta. Quando eu vejo uma, né? Aí, uma pessoa colocou assim. Que babado foi esse de expulsão? A Gabi, que é a advogada. Autoriza. E você nos atualiza de tudo. Vou já pegar a pipoca. Eu queria até escutar aqui. Vamos escutar aqui o que a Carol falou. Eu não queria que o foco tivesse ido para isso. Eu não queria que tivesse saído em lugar nenhum. Inclusive, quando aconteceu, eu pedi para o pessoal que estava ao meu redor. Falei, gente, por favor, que ninguém fale sobre isso. Ninguém poste sobre isso. Porque, enfim. Tem um cabelo na minha cara. Porque o clima da festa estava tão legal. Estava todo mundo se divertindo. Estava tudo tão fofo. Que nada a ver sair sobre isso. Mas, enfim. Da minha parte, não houve nenhum tipo de barraco. Nenhum tipo de estresse, de confusão. Eu estava assim, ó. Paz e amor. E foi tudo incrível. Diva intocável. Que não se abala. Inabalável. Acho que o militão entendeu que a Carol seria areia demais para o caminhãozinho dele. Talvez. Que é isso, né? Tem uns Charles na vida que não merece umas princesas da hiena, sabe? Prefere umas Camila. Uns Tristan, sabe? Que não merece uma... Não mesmo. Que merece ficar com 800 por aí. Agora vamos aos detalhes da briga. Porque alguns rumores de redes sociais. Uma amiga da atual namorada do militão. Porque o militão está com uma namorada e diz que vai até casar. Teria sido expulsa da comemoração. Depois de arremessar um objeto em direção à mãe da aniversariante. Que é a Carol, gente. A mãe da aniversariante, a amiga da namorada, me pega uma latinha. Não tem uma latinha aqui. Vai esse tijolo de garrafa mesmo. E joga na mãe. Que é tipo assim a segunda estrela da festa. Mona, se toca. Você é a amiga da namorada, do pai da menina, ex da Carol. Que é você da fila do pão. Te enxerga, baranga. Apesar de não ter confirmado exatamente o que aconteceu. Lá na caixinha de perguntas, na hora que ela estava respondendo. Ela deu a entender que teve sim uma desavença. Um contratempo ali na festa. Vale relembrar que Cássia Ramos, que é a atual namorada do militão. É essa aqui, ó. Gente, vou me abster de comentários. Ela teria saído do local antes mesmo da festa acabar. Eu achei assim, que devia estar um climinha bem... Ah não, né? Mas a Cássia, me corrija se eu estiver errado. Eles começaram a namorar depois. Não é que ela teve envolvimento, eu acho, na separação deles. Pessoas que estavam no local perceberam que a Cássia ficou incomodada com a interação do militão com a Carol. Diz que eles estavam muito sintonizados. E ela preferiu ir embora e deixou o militão lá, porque ele é pai da aniversariante, né? E aí, quem ficou de vigia? Gente, eu achei isso tão cafona. Se o seu namorado, futuro marido, precisa de uma vigia, repense essa relação. Mas enfim, né? Aí a amiga ficou lá de guarda, de vigia. Ai, amiga, seja os meus olhos. A amiga foi mais que isso, né? Foi barraqueira e jogou um objeto. Tem gente que fala que foi uma latinha de doce. Tem gente que fala que foi uma lata. Tem gente que fala que foi... Ai, sei lá. Enfim, não teve nada confirmado, falando abertamente sobre. Mas que amiga maluca, né? Aí teve não só as interações na roupa, as fotos tiradas. Eles também cantaram junto. Sabe lá na roda de pagode que a Carol tava cantando? E aí eles estavam trocando olhares. Muita gente notou uma coisa muito interessante. O militão tirou a aliança referente ao atual relacionamento dele durante a festa. As músicas que eles cantaram foram Falta Você, do Tiaguinho, e Péssimo Negócio, do Dilcinho. A letra de saudades de antigos relacionamentos de ambas as músicas foram suficientes para levar os fãs do casal à loucura. Entendo. Talvez eles se gostem realmente e tal. Mas, gente, pra que torcer pra um relacionamento que foi tão ruim pra Carol? Porque ele não se deu mal, tá? A Carol ficou com a criança durante um término e ainda foi processada por isso. Porque o macho... Ai, não fala mal de mim. Eu fiz merda. Não fala mal de mim. Olha, ela devia, quando ela quiser namorar, achar um homem bom. Que valorize o mulherão que ela é. A mãe que ela é. Enfim, eu gostei muito da vibe da Carol. E aí, essa sintonia não ficou só nas músicas e nos olhares, né? Porque você lembra que eles vestiram roupas combinandinho? Tudo bem que é pra ficar com a foto mais harmônica. Não que eu esteja alimentando, que eu não quero que esse casal volte, tá? Não acho que é justo. Porque esse... Ai, gente, pra que insistir numa coisa que a gente sabe que vai dar errado? E pior, o gospe do dia também falou que a convidada que é a amiga barra vigia da Cássia teria empurrado a Carol. Aí é que, ó, lá no gospe fala que foi uma garrafa de doces na mãe da aniversariante. Que mulher desagradável, né? Nossa senhora. Lá nos comentários das fotos da Carol tem assim, ó. Sem militar, mas... Abre aspas. Trocou um Rolex por uma CÁSSIA! Eu amo essas histórias que geram comoção e todo mundo entra na pilha. E aí, o vídeo que eles estão cantando é esse aqui, ó. Gente. Assim, pode ser que eles tenham uma amizade, né? Porque os dois criam uma criança. Então é melhor que seja de boa, sabe? Não precisa ser uma coisa com um clima pesado. Ah, eu parto desse princípio. Entendeu? Enfim, sobre o barraco, é isso que teria acontecido. Gente, eu amei. Amei porque o militão... Gente, que eu me safado, né? Pegou Deus e o mundo. Aí ficou dando bola pra Carol. Assim, né? Insinuando. A Carol entrou na pilha. A namorada dele foi embora. Deixou uma amiga vigia. Que empurrou a Carol. Arremessou um objeto contra a mãe da aniversariante. E a Carol seguiu... Pleníssima. Temos uma diva, né? Ai, gente, eu amei. Sobre nota da festa... Decoração. Dez. Tava muito nove. Porque é aquele negócio, né? Da Disney, tá muito fechadinho. Comidas. Cinco. Tinha comida? Sim. Mostrou comida? NHAWAH! Isso, pra mim, é um golpe baixo. Atrações. Amei. Amei. Vou dar nota oito. Que eu não entendi onde tava acontecendo. Ah, esse bem que teve show, etc. Ah, eu vou dar dez. Era uma festa para crianças. Não era uma festa de criança para adulto, entendeu? Dez. A Carol, dez. Nossa, belíssima. O bolo, oito, queda cenográfico. Aniversariante, belíssima. Mas tinha muito pano, né? Mas aniversariante, tá de nota dez. Por ter uma briga, nota dez. Não que eu seja a favor de briga. Mas dá um tempero especial, né? Eu vou dar nota oito pra essa festa, tá? Carol, arrasou. Um beijo para a Céssia, a Queen. E eu quero saber o que você achou dessa festa. Quero ideias de look pra Céssia. Pra menino não ficar afogado em tanto tecido. Quem souber de mais detalhes nessa história da Carol, do Militão, da Cássia, da Amiga. Pode colocar aí nos comentários, viu? Eu fiz esse vídeo porque muita gente me marcou. E você sabe, né? Eu adoro atender aos pedidos. No mais, muito obrigado pela sua companhia. E eu te espero no próximo vídeo, viu neném?